Presta atenção nessa reportagem aqui. E foi identificado o homem que morreu no confronto que aconteceu na terça-feira durante a operação em conjunto da Polícia Civil e Militar para o combate ao tráfico de drogas em Cambé. Trata-se de Bruno Domingos Costa Bispo Pereira, que segundo a PM tem várias passagens. Possui já diversas passagens, inclusive uma por porte legal de arma de fogo e estava nessa residência que foi alvo de uma operação de combate ao tráfico de drogas, tendo também passagens por tráfico de drogas. Então era uma pessoa já envolvida com a criminalidade. Com ele encontrado inclusive uma arma que no confronto com a polícia. Exatamente. Foi localizada uma arma de fogo, uma pistola que foi utilizada para atentar contra a vida dos policiais e que ele já tinha um histórico de ter arma de fogo. A casa onde aconteceu a troca de tiros e morte era alvo da operação de combate ao tráfico. Durante os trabalhos dos policiais civis e também militares, drogas, cigarros eletrônicos, R$ 478 mil em espécime, em dinheiro vivo, além de quase R$ 8 mil foram apreendidos. Em um dos alvos houve a evidência de situação flagrancial, onde foi encontrada a relevante quantidade de substância análoga a maconha e também cocaína. Nesse local também foi apreendida uma arma de fogo e foi feita então a prisão em flagrante da pessoa que estava nessa casa. Em uma outra residência também em cumprimento à busca foi encontrada a substância análoga a maconha, uma certa quantia, uma quantia considerável. Havia também balança de precisão, havia também sacos plásticos indicando ali que seriam utilizados para embalar, evidenciando. Tivemos um terceiro cumprimento, foi realizado pela polícia militar, onde em princípio houve um confronto entre os policiais e a pessoa que estava no local. Desse local houve a apreensão da possível arma de fogo que foi utilizada, que possivelmente foi utilizada no momento pelo alvo. Essa arma foi apreendida e em outros dois locais também foram apreendidas substâncias que hoje estão proibidas, que podem configurar crimes contra a saúde pública. E em um desses locais foi apreendida uma grande quantidade em dinheiro. Lembrando que nesse local não foi apreendida a substância interpecente, porém há uma grande quantidade em dinheiro e essa grande quantidade precisa ser averiguada para ver qual é a proveniência, a procedência. Isso tudo ainda vai ser alvo de investigação no inquérito que está aberto. E a pistola que Bruno teria usado para atirar contra os PMs também foi recolhida e deverá passar por uma perícia. Com o indivíduo, foi localizada uma pistola, a qual ele utilizou para atentar contra a vida dos policiais e que foi posteriormente apreendida. Um indivíduo que já possui passagem por porte ilegal de arma de fogo, então já não era a primeira vez que ele utilizava esse tipo de material. O que parece que ele fala sofrido? O que acontece? Obrigado.